Já é outro dia, então bom dia Não são nem 8 horas da manhã A gente tá em Maria da Fé Nossa hospedagem ficou aqui Nós ficamos numa espécie de chalé É É legal porque Mas é legal, a gente vai mostrar pra vocês Eu amei, e tem um motivo específico Porque eu amei A proprietária é bem gente fina A gente tá saindo atrás de uma padaria agora Pra comprar pão E vamos andando Pra poder tomar café As nossas mães ficaram lá Estão fazendo café E Por que eu tô olhando? Não tem menina a cidade A cidade é muito bonitinha As ruas são de Paralelepípedo É, é uma cidade bem bacana Bonita, né As cidades aqui, dessa região de Minas São bonitas E vamos ver se a gente acha padaria aberta Deve ter, né É, porque esse chalé que a gente ficou Ele não tem o café da manhã Incluso, né Mas assim, a gente Vindo pra cá A gente andou comprando tanta coisa Biscoito, queijo É, queijinho É, o que a gente precisa agora É só um De um pão Porque lá tem coisas pra fazer café também Tinha pó de café, açúcar, tudo Filtro Então a gente só precisa de um pãozinho E é um rancho bem legal de ficar E a gente quer tomar café lá É, a Thaís não falou Então Eu também não vou contar pra vocês Ali é padaria É, quer dar uma chegada lá e vem Ah, vamos Deve ser que ela A moça da pousada Eu esqueci de perguntar o nome O nome dela? Não Não, da padaria Ah, é A gente não perguntou o nome da padaria Ela falou que era uma padaria aqui perto Padaria aqui perto Eu acho que é essa É, que ela falou que tem uma padaria bem tradicional Com umas coisas muito gostosas Achamos a padaria A gente vai ver A moça vai ver se tá saindo a broa de fubá É, vamos ver Pegar uns pães aqui Pão de queijo A broa também não A broa também não? Ah, nós achamos a padaria Chama Nossa Senhora Auxiliadora E é bem pertinho mesmo Da onde a gente tá ficando Também É porque aqui fora tá escrito padaria do Tiaguinho Mas aqui dentro Tá escrito Padaria e confeitaria Nossa Senhora Auxiliadora Lá no fundo É Então Eu acho que são os dois Porque ela deve ser do Tiaguinho E deve ter esse nome E aí as pessoas conhecem Como o Tiaguinho, talvez Não tinha broa de milho, galera Vai sair Vai demorar um pouquinho pra sair Então não deu pra pegar Mas Só pães Pão normal Pão de queijo Leite e manteiga Pão de queijo Porque a gente tá em Minas Precisa comer pão de queijo É, é um pão de queijo grudão Então Pãozão de queijo grande Então É isso A broa de milho Vai demorar duas horas pra sair Então acho que a gente não tem esse tempo Agora a manteiga Agora a manteiga Eu preciso mostrar pra vocês Porque Porque Manteiga artesanal Galera Manteiga artesanal Não fala De onde que é Quem que fez Eu queria saber É com sal A gente costuma comer O nosso chalé É essa casinha verde Aqui Que fica no meio da cidade Eu tava achando Que ia ser um chalé Sei lá Distante Que na verdade A gente vai mostrar o lugar Não é bem Um chalé É chalé Eu acho que Eles denominam como chalé Porque por dentro É tudo de madeira Mas é essa casinha aqui A gente tá aqui É É uma casinha que fica nos fundos dela É uma casinha que fica lá nos fundos E aí Tem um portãozinho aqui na lateral Que a gente Tem acesso livre A gente Só abre aqui E volta Aí É verdade A gente nem tinha batido muito o portão Porque se o portão faz barulho Eu consigo fechar sem bater, né? Pronto Eu não quero ficar fazendo barulho agora Porque eu tô falando alto Mas a moradora mora aqui do lado Na casa da frente E bom Deixa eu ver se eles estão aqui Que galera Cadê? E aí, rapaz? Pera aí Tem um ali Tem pato Tem um aqui Sossegado Não é só pato que tem não Tá dormindo no sol Olha que sossego Aqui é muito bonito, gente Ó A gente Onde a gente vai dormir Onde a gente dormiu Onde a gente dormiu é aqui Essa casa de fundo de tijolinho Aí tem um caminhozinho A proprietária A proprietária disse que deixou essa árvore bem no meio Assim, bem Com os galhos caídos Pra quem tiver lá ter privacidade Acordou Acordou, bebê E ó a turminha do mal Que tá vindo ali Ali é a turminha do mal É, ali é uma turminha E essa turminha bate nesse aqui Ou nessa É, ela fica sozinha Ela sempre fica separada Das Maria Fifi ali, ó Ali é ganso, viu gente? E tem um infiltrado ali Que é um parece ser pato Que é igual a esse Mas Não faz amizade com esse aqui, ó Ao invés de ser o parça dele Não, deixa ele sozinho Vamos atravessar aqui Oi, Pipi Bom dia Que boa Dá uma vontade de fazer carinho Mas eles não aceitam carinho, né? Então tá, minha jovem Opa Será que é pato mesmo Pensando bem Que agora ela deu uma corridinha Ela ficou meio É ganso também É ganso? É ganso, é Tudo ganso Ah, não, não é pato então não E a gente passa aqui Com puta cuidado Porque o bicho é bravo A proprietária falou Que eles não são muito bravos não Mas A gente não sabe, né? É bicho e Pode ser que de repente Não há com a nossa cara E a bicada deles Dói Ontem à noite eu fui no carro Pegar uma coisa E teve uma delas Que me xingou Abaixou assim Veio correndo Aí ela parou Eu fiquei Mas foi por isso Que eu quis alugar esse lugar Porque eu adoro o pato Adoro o ganso E olha que legal A gente dá uma baixadinha A gente passa assim Entre a árvore Pra chegar onde a gente dormiu Achei sensacional Olha essa mesa, galera É, a gente não tem Não tem café da manhã aqui Mas a gente tá montando O nosso café da manhã De hotel Aqui, então É o nosso Chalé Barra pousada Barra Só Aí, ó A gente tá Com as coisas todas aqui Que ele já tá deixando O jeito Bolso e tudo mais Deixa eu acender a luz Será que Não sei se ajudou muito Mas ele é muito legal Olha, é um casarão de madeira Eu acho que é por isso Que a moça Fala que é chalé Eu adorei Porque ele é bonito Cabe até quatro pessoas Porque Que nem as nossas mães Uma dormiu aqui A gente puxou a cama de baixo Pra outra dormir aqui Sofazinho Mesinha E A cama de casal Então aqui Dá pra Até quatro pessoas Dormirem Bonitona, ó Cama antiga Eu adorei aqui E uma coisa interessante É que, assim Tem as janelas Só que não tem curtida Nem nada Então, assim O sol raiar É Fica a dica Pra você acordar A gente gosta Porque quando a gente tá passeando A gente não quer ficar enclausurado Num lugar dormindo, né Então a gente até prefere Acordar com a luz do dia E essa é a vista, ó Da janela A casa da proprietária Ali na frente Vocês estão escutando? Aqui é o tempo todo Passarinho É muito gostoso E os gansos Eles fazem um barulhinho De manhã Então, ao invés de ter Esse galo Te acordando São os gansos Que te acordam E aí eles Eles gritam Porque Eles brigam com Um ou uma E aí Fazem barulho Eles Eles mostram Que eles estão aqui Sim E isso Na verdade Foi o nosso O que fez a gente Escolher aqui, né Esses gansos É, assim A proprietária até falou Ai, gente Né Tem a gente Meus pets São diferentes, né Eles fazem um pouco De barulho E tal Aí a minha mãe até Comentou com ela Ai, eu nunca ouvi O barulho de um ganso Ai, a Sibeli Que é a proprietária Ai, fica tranquila Que você vai ouvir Silene Silene, isso Silene Falou Ai, fica tranquila Que você vai ouvir Eu acho isso Muito legal Mas caso você Não goste de Barulho Ou então de acordar Com Com a luz do dia É, eu acho Que se você Tá num lugar desse Vale a pena Eu gosto Eu, pra mim Super Super válido E aqui Ai, a gente tem um banheiro Aqui também Um banheiro bom Chuveiro quente Tudo muito arrumadinho Quando a gente chegou E a gente tava até pensando A gente não sabia Porque às vezes é pousada E tudo mais Não tem toalha E a gente trouxe toalha Sabonete Mas aqui tem E tudo, tipo É Ela deixou toalha Deixou sabonete Sabonete da Natura Coisa fina Né Qual que é sabonetinho Né Aqueles pequenininhos de hotel Sabonete bom Então, chuveiro E tal Tudo muito arrumadinho E essa E a O Assim Que eu achei muito bonito É a área Né A área linda A área de De café Tem rede Ai Eu adorei Tem um fogãozinho A lenha Bem bonitinho Ali, ó Do lado da churrasqueira É um lugar bacana E aí tem coisinhas aqui Tá vendo Pra você fazer seu café Então isso aqui é tudo da casa Já Pote de café Cadê Tinha um potinho de açúcar aqui Mas também tem açúcar normal É Tem prato Talher Aqui embaixo Tem só um lixinho Mas assim Dá pra você fazer Utensílio de cozinha Tem Né Aí tem aqui, ó Esse Esse Essa churrasqueira bonita Isso aqui que é um charme Muito bonitinho mesmo E o lugar é gostoso Né, gente? Olha, imagina você ficar aqui Ai Sentadinha assim Só olhando os gansos Ali na minha frente Muito bom Carrego um acervo dentro do meu peito Depois e as que fluem com minha inspiração É uma bagagem com frases de amor Que espantam a tristeza Que espantam a tristeza, amargo e solidão Junto com a viola presa em meus braços Ocupo meu espaço sem ter pretensão Não ganho dinheiro Não ganho dinheiro pra comprar o mundo Mas ganho o mundo inteiro com minha canção Por isso mesmo é que eu digo Miseria pouca é bobagem A gente beija o altar Galerinha, a gente tá na praça aqui do centro de Maria da Fé E... Bom Não é uma cidade muito plana, né? É... É assim, né? Alts e baixos Isso quer dizer que A igreja tá ali no altão E... Tem a parte baixa da praça Ela é uma escadaria, essa praça Olha isso É uma escadaria gigantesca, né? E aí você vem subindo as escadas Já pagando penitência pra poder... Já começa pagando penitência E aqui... Vira pro pessoal ver Cadê? E aqui atrás... Passa uma rua ainda Tem uma rua Ah é? Aqui atrás passa uma rua Tá tendo missa agora Então acho que a gente não vai conseguir mostrar Muito bem lá dentro Mas a igreja daqui é muito bonita É... Vamos... Ah, vamos A gente pode chegar ali na porta É... E mostrar pro pessoal, né? Sim Pisei na sala Pagando penitência já, ó O bom que chega na missa Não precisa nem se confessar Você já pagou aqui Imagina o pessoal que vem de lá de baixo Já subiu tudo isso A gente tem que falar pertinho aqui no microfone Porque tá tocando música Vai dar direitos autorais Nós estamos numa... Num olival Chama Casa Grappolo Isso E tem restaurante aqui Tem visita guiada Mas nós não vamos fazer Porque nós acabamos de tomar café Vocês acompanharam nosso café aí Mas eles fazem sorvete de azeite Aqui, gelato de azeite E a gente precisa provar isso, né? Sim Eles têm a visitação Só a visitação É 40 reais Mas a gente chegou e... Tipo, a turma já tava indo, sabe? A gente perdeu o início Daí a gente pensou Ah, vamos só tomar o sorvete de azeite Mas é que é muito interessante Se você vem bem, assim Disposto a comer Eles têm um pacote de 129 reais Que é a visitação pela fazenda Andar pelas oliveiras, né? E aí tem o almoço e experiência Que é a entrada, prato principal e sobremesa É... Mas aí, como o Marcos falou A gente tá muito cheio Então vamos experimentar só o sorvete de azeite E a gente pode dar uma volta, ó Olha pra vocês verem como o lugar é bonito É muito bonito aqui, ó Aqui é onde a gente tá o restaurante, né? Mas olha a vista É muito bonito Então a gente depois vai dar uma andadinha aqui E a gente mostra um pouquinho mais da região pra vocês É, tem... Tem uma parte que as oliveiras estão bem pertinho Dá pra gente ver bem elas E tem azeitona bem pequenininha já nascendo nos pés Então é legal de ver Então se você tiver em Maria da Fé e quiser degustar azeites E conhecer como é um pé de azeite Pé de azeite não é pé de azeitona Pode dar uma passadinha aqui Chegou o nosso sorvete, galera Chegou Vamos ver se é gostoso Vamos Ó, eu vou falar pra vocês Pelo preço custa 30 reais cada um Eu esperava um pouquinho mais de sorvete Você não esperava não? É bem pequenininho Bem pequeno É... O lugar é fino Bem pequenininho, galera É que lugar de rico As porções são pequenas A gente tá acostumado com o lugar de pobre Ah, mas, né? É, né? Tá bom Vamos provar Se for gostoso, tá bom Experimenta ele Vê o que você acha O sorvete? Deixa eu ver o chocolatinho aqui Hum... O chocolate é bom Tenta não receber direitos autorais aqui O chocolate é bom Mas é... Hum... Meio amargo nem nada Do tipo, sei lá Vamos ver o sorvete de azeite Hum... Sorvete é de quê? É porque ele tá regado com azeite, né? Mas... Hum... Vou ver sujeira já É de azeite? O sorvete é de azeite? É de azeite Mas não é porque ele tá regado com azeite? Não, mas agora eu não sei Deixa eu ver por aqui Azeite Vou pegar um... Hum... Hum... Eu acho que é tipo creme Mas ele tem um gosto forte de azeite Aqui, galera A gente tem as oliveiras, ó E elas estão... Ó, cheias de azeitona No... Pequenininhas já Olha quantas Vai dar muita azeitona aqui Uma muita mesmo Olha Carregado aqui de azeitona É bonito, né? Ver o pé de azeitona Azeitoninha aqui no pé Mas... Azeitona não é um negócio muito gostoso, não Vou encontrar um vídeo do meu pai Vou deixar Pra vocês Provavelmente aqui, ó E... E vocês vão ver Ele experimentou a azeitona E falou que não é muito gostoso, não Depois de ela ser processada, aliás A máquina tá aqui, ó Deixa eu encontrar Ela tá em algum canto Depois de processada, fica bom, né? Vira o azeite Que a gente gosta É muito, muito, muito pé de azeitona Olha isso Vários caminhos Tava tendo visita guiada aqui A gente chegou, já tinha acontecido Então a gente não fez É... Olha que legal isso aqui Tem parquinho No meio das oliveiras aqui Pra criançada Que legal E aqui É uma máquina que faz o processamento Da azeitona, ó Pra fazer o azeite Eu não conheço muito bem o processo No vídeo do meu pai aí Se não me engano, ele mostrou um pouco Então fica aí pra vocês Eu não conheço muito bem o processo E a gente não conseguiu pegar Tem alguns caprinos lá em cima É um lugar bem bacana, galera Silêncio Só o sorvete que eu vou falar pra vocês É... Não vale a pena É... Tudo bem É um sorvete de creme gostoso Com azeite Mas a Twilly, na verdade, não era Um Twilly E... É muito pequenininho, né Porque eles pedem Não sei Eu acho que... Não vale a pena, não Eu fui... A gente... Tadinho Tava aqui O rapaz chamou pra... Ele veio... Deixa eu mostrar pra vocês Ele veio alimentar os bichos E a gente veio junto Olha só Que bonitinho Oi, bonitão Oi, bonitão Chuchego, hein Chuchego Quer pegar? Não sei Nunca pegou Será que eu sei pegar? Que chuchego, né Pode pegar Tem que segurar a patinha Olha lá o grandão ali Oi, bonitinho Bonitinho Bonitinho, é Ah... 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 Quer tirar a patinha? Ai, tirei, tirei Não, você quer pegar? Ai, eu quero Eu nunca conheci isso Na minha vida Só foi por ele Olha o pelinho dele Tudo bonitinho Nossa, eu quero pegar O meu bebêzinho Meu bebêzinho Ele pode berrar Porque tá trocando de colo Nem berrou, assim Coisa mais bonitinha Como você é bonito Eu tô cheirando Valau, eu acho Nem? Eu tô cheirando Gatinho Que bem, Bara Oh... Eu tava... Eu tava segurando ele Meio ruim, tadinho Pega aí Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu pegar ele Hoje ele vai falar Ele vai falar assim Olha meu pai Dá pra pegar ele certinho Ó Que bonitinho Tá mesmo Que sosseguinho, né? Que barba igual o pai dele Olha ali É Que chuchinho Você é parça Tem a barba igual Tem Né? Não berrou, né? Tá sossegado Galera, a gente A gente tava lá Aquele takezinho Que a Thais pegou o cordeiro É porque a gente Foi ver os animais Lá da fazenda E lá tem pavão Tem porco Tem cordeiro Tem um galo da Angola É legal lá Bacana Vale a pena a visitação Nem que você não precise fazer Não queira pagar Pra visitar ali Teu guia Mas só de andar ali Pela região Já é gostoso Porque tem vários bichinhos Que você consegue ver Então vale a pena Dar uma passadinha lá Galera, a gente tá aqui Na cidade de Olímpio, Noronha E... A placa lá na entrada Da cidade fala Que é lugar de gente feliz Feliz eu não sei como Que o pessoal não consegue Andar aqui sem raspar Tudo embaixo do carro Nessas lombadas aqui Lombada não tem A prefeitura não fez Uma lombada decente aqui É tudo irregular Eu tava vendo o cara Passando de gol ali E o cara tendo que passar Tudo Desgueio Porque o carro dele Também não passava Direito numa lombada Não sei como Que o pessoal é feliz Aqui assim não A prefeitura Tem que dar algum jeito Nisso aí E ó Tá Hum Tá muito feliz não Tá magrinha Mas vai comer Tem queijo aí dentro Não pega? Isso é quadrado É galerinha Acho que se fosse só pão Ela não ia querer não Ainda bem que ela achou o queijo A gente tá tentando achar um lugar pra almoçar Mas esquece Quatro horas da tarde A gente Não, não acha Tá com um restinho de pão Que a gente tem do café da manhã Queijo Pão, queijo é isso aí Tão parado num posto aqui E é isso aí nosso almoço Caradinho, parmesão É, tá aqui ó Tô cortando aqui num facão Que o Marcos tem É só ir nosso almoço É o que temos aí Essa faca é estratégica Uhum Quem gosta de dragaz Tem que ter uma Uhum Isso aí Ela voltou Vou te dar mais queijo Pera Hum Tá muito magrinha Cuidado Ela vai comer o pão também Pão parece que ela não gostou muito não Ela gosta do queijo Já deu uns toletão pra ela de queijo Tá comendo Bom galera A gente vai ter que dar uma encurtada No nosso passeio Por causa daquele cacete Daquela cidade de Olímpio, Noronha É Render uma Luz de injeção acesa De tanto que o carro ficou raspando em bombada Ter que levar Torcer pra não ser nada sério A gente viu uma pessoa que mora lá Que tinha um carro alto Até E mesmo assim o cara tava passando a lombada Na diagonal, né É A gente vai ter que encurtar então O nosso passeio A gente vai ficando por aqui É isso A gente se vê no próximo episódio Até mais galera Tchau